Fala galerinha do Youtube, Tio Blocks tá na área Gravando um pouco de Murder hoje aqui Vamos jogar um pouco de Murder Eu tava um tempo devendo esse vídeo pra vocês Então vamos lá Vamos começar com o famoso Inocente Eu tô com esses acessórios novos aí pessoal Vocês que não viram ainda São todos acessórios grátis Nenhum acessório desse aqui Nenhum acessório desse é Nenhum acessório desse é É pago, são todos gratuitos Vai, aperta aí pra tu ver se eu sou o Monster ou não O cara não sabe Deu erro Vou fazer de novo Deu erro de novo Por que me mataram Ai, ai O Monster chegou rapidinho lá por trás e Bluff É pessoal Estamos aí pra nossas novas séries de vídeos Eu tô tentando pessoal Não consegui ainda gravar As continuações das histórias de Broken Heaven Mas eu tenho fé que eu vou conseguir Completar Tudinho Vai ser bacana Fazer umas historinhas bem legais aí pra gente Né Vamos esperar a próxima partida aí pessoal Vamos aqui pessoal Já escolhemos o mapa aqui Estamos com dois inscritos aqui Vamos preparar Agora E ai pessoal Alguém não é inscrito no canal Se inscreva no canal Tá Pra não perder nenhuma atualização do nosso conteúdo Estamos sempre trazendo vídeo novo aí Sobre novos itens Tá Eu tô na meta aí pessoal De conseguir chegar nos dois mil inscritos Vocês tem que me ajudar pessoal Divulgando nossos vídeos né Divulgando aí Pra que todo mundo possa Tinha dado uma travada aqui Pessoal Voltei Então eu tava falando né Vocês tem que me ajudar a fazer Opa Merda O Murter Tem que me ajudar a fazer a divulgação do canal pessoal Pra que a gente consiga crescer aqui no Youtube E possa trazer pra muito mais pessoas o nosso conteúdo Tá Eu vou tá Se tudo der certo Amanhã eu vou tá fazendo uma super live viu E ai Com todos os inscritos Quero os inscritos Quem conseguir entrar aqui no Murter Pelo menos umas 10 a 15 pessoas né Eu acho que é Não lembro quantas pessoas dá pra entrar Quem puder Tá entrando no Murter pra jogar com a gente Entendeu Fazer uma super live jogando com os inscritos Que eu tô querendo fazer todo dia de domingo né Que ai é bem legal Ai é só você tá Já me adicionar aí no Roblox Adicionar 2blox É T-I-I-O-B-L-O-X-X Eu não sei cadê Opa Não sei cadê O Não sei cadê O xerife desse jogo Até agora Ainda não encontrei Não sei se a arma caiu Eu vou lá onde ele matou o pessoal Que a arma pode tá lá Vou botar aqui em cima Ah não É o A arma pode tá lá Onde morreu aquele pessoal Vamos atrás O pessoal vou tá fazendo um vídeo gravando sobre esses itens aqui que eu tô usando grátis São itens antigos Mas que se eu não me engano eles ainda estão liberados pra uso Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Não lembro onde aquele pessoal tava que ele matou Era por onde eu passei Procurar a arma né O xerife tá sumido Ou as vezes eles estão jogando juntos né Ai é muito ruim de ganhar Quando eles estão juntos Ai um entrega a posição do outro Eu tô falando meio estranho pessoal É que eu tô Eu tô resfriado aí Minha voz tá meio travada Olha ó É tá ruim esse jogo Não achei o Ele jogou a faca Não achei Não achei o xerife O xerife deve tá de cúmplice com ele Vamos ver aqui rapidinho Eu procurei a arma não tá caída Essa aqui ó É a xerife Quase certeza Ah não Era o outro lá A arma tava caída em algum lugar mesmo Então é isso aí galerinha viu Inscreva no canal Esteja atento aí a nossas atualizações Que eu quero tá trazendo aí vários vídeos Ah vou no hotel É Quero tá trazendo vídeos muito legais aí Nossas historinhas de novo sobre Brockhaven Nossas histórias Tá Menino rico E o menino pobre que ficou rico Várias historinhas surpreendentes pra vocês né E fora as atualizações né Sobre novos itens que tão saindo aí Novos eventos né Saiu agora esse evento do Blocks AdWord com muitos itens top pessoal Quem não viu tem um vídeo aí já né Como pegar os itens Eu já fiz aí Opa Alguém é morto Vamos pra ali né pessoal Vamos pra perto aí da moçada Ver se a gente vê esse xerife Alguém é um morto Eu vou pegar primeiro esse bicho aqui Porque ele me matou naquela hora Aí você já viu né E aí não consegui jogar Disparar Disparar Eu tento toda vez disparar ela né Pra arremessar Olha tá aqui o xerife Cara Eu não consegui tirar O Tá bom Tá bom É Eu ganhei até um emblema pessoal Eu não consegui tirar O A mira né Que é pra arremessar Eu nunca consigo fazer o arremesso dela Nunca consigo Adiciona Só adicionar Nunca consigo fazer o arremesso dela Quando eu pego o murder É porque eu tenho um probleminha Pra me jogar no celular pessoal Eu só consigo jogar bem murder Quando eu tô no computador E meu computador tá com problema Mas eu tô comprando novo E aí pessoal Eu vou tá comprando um computador agora Pra me gravar Facecam né Grabando rosto Tudinho Fazer um negócio bem animado Vocês veem aí o estilo Que o X Marcelo faz né Vocês acham que seria top Eu fazer assim Um facecam né Um microfone top Profissional Aí eu tô querendo fazer assim agora Um negócio bem Bem top mesmo De verdade É você que aprova aí Diz aí no comentário Se você acha legal Fazer um conteúdo desse Pra gente conseguir chegar É Em mais pessoas né Vamos aqui Pegar as moedinhas Pegar as moedinhas Solta uma porta ali embaixo Pessoal Eu nunca tinha visto isso aqui Foi a primeira vez Essa máscara Eu tenho uma vermelha Dessa aqui Máscara top Primeira vez que eu vejo Esse Tem alguma coisa secreta Aqui será Pessoal Se eu ficar aqui dentro Eu acho que ninguém me pega né Então pessoal Vou ficar aqui dentro Vamos ver Só se alguém tiver jogando em equipe O morteiro não vai me pegar Aqui é um lugar super secreto Que eu acabei de descobrir Se você não sabia desse lugar aí Agora eu acabei de descobrir né Eu pensei que tinha alguma coisa Como ver as câmeras Mas não tem Então eu vou ficar aqui Parado Esperando o morte E me pegar Vamos ver O que vai dar esse jogo Se a gente vai conseguir Se esconder dele Ele não vai encontrar Mas com certeza Se ele estiver jogando com alguém Ele vai ver Então eu vou pausar aqui Rapidinho o vídeo Pra ver o que vai acontecer É pessoal Me encontrou aqui dentro Vocês já sabem como né Me entregaram Pra conseguir me pegar lá dentro ainda Pessoal O vídeo de hoje foi isso aí Tá Jogando um pouquinho aqui de murder Convidando vocês já pra amanhã Pra nossa super live Eu vou tá botando como estreia Então vocês fiquem acompanhando o canal Eu não tenho ao certo horário Que eu vou fazer a live Mas se eu fizer A gente Nossa live costuma Ter uma hora né Uma hora de jogo Então eu quero fazer ela Pelo menos Uma hora que esteja Muitas pessoas online Que é mais ou menos Esse horário né De Esse horário assim Das duas horas A três horas da tarde Que é o horário que os inscritos Tem mais gente online né Pra gente jogar Pra ter muita gente Tá Então O vídeo foi isso aí E vamos pra mais Uma partida aqui De murder Pra finalizar Vamos finalizar Essa partida aqui Isso aqui fecha né Vou apertar Opa Opa O murder Só a faca No meu ombro Só a faca No meu ombro Pouco Pouco Muito pouco Muito pouco Cadê Cadê o murder Vou pegar Vou pegar Essas moedinhas Aqui Vou por ali Esse murder Esse pessoal Sempre costuma Estar jogando Junto né A gente A gente nunca Partida Essas partidas São muito estranhas A gente nunca consegue Encontrar o xerife Vejo o pessoal Caído aqui Mas o xerife Que é bom Vamos ver Tá ali ela Tchau Ai travou Puta merda Cara Travou aí Quando eu tô de morto Eu não consigo correr nada Os caras quando estão de morto Correm demais Tocinha Heitor Tamo aí Olha o Heitor aí Com essa roupa super top Que ele fez aí Um personagem super da hora Né pessoal Olha aí Tamo junto Tamo junto E eu vou estar saindo agora aqui Então o vídeo foi isso aí pessoal Um abraço E tchau tchau